COVID-19, já nessa mora se infeção nebe causa rússi, vírus tipo F1, rússi coronavírus nebe relata ou na rússi cidade de Wuhan, província Rubensina, notou agora se dá o clácon e o mundo. Maioria é uma nebe reta na infeção rússi vírus ne, se sente sintomas nebe e caman, batom moderado, não se recupera sem o tratamento especial. O vírus nebe causa rússi COVID-19, já transmite principalmente rússi gotícula, rússi ema infetado, banjira nefane, mear, no dadais. No itabela reta na infeção, banjira dadais, rússi ar nebe contaminado o vírus, se ita amrik basic o ema nebe infetado COVID-19. Além de ne, belemos rússi sassan sira nebe, ita caer, nebe contamina o vírus, depois ita caer falimata, inus, no ibum. Timor-Leste resiste casos positivos COVID-19, badajuluk e a loron ronulo resenida, fulano março tinanrinrua ronulo. No ne, obriga o governo rússi o presidente da república, declara estado de emergência, rússi loron ronulo resenvalo, fulano março, to loron ronulo resenrito, fulano abril tinanrinrua ronulo, no turmai estende to agora. Hareba vírus SARS-CoV-2 nebe fua ameaça tebes bai menebida, niliu emarro idade nenulu baletem, no mo sira nebe ia fator risco sira ia saúde, goberno o esforço toma que implementa medidas protocolares saúde horrigor, rode prevene mora surto COVID-19, lhe rússi implementação estado de emergência, roninho medida sira nexan, limita o momento público, usa máscara, distanciamento social, no física, faz lima bebê, bando o momento ilegal e a fronteira, obrigatório quarentena durante o loronulo resenvalo, bai emasira nebe fila rússi, rai liur, maitimor leste, emasira nebe reta sintoma COVID-19, tem que isolar, não submeter bateste, suspender roto voo comercial, inclui medidas sira selo. A reba realidade rússi nação avançada sira nebe e a facilidade de aglio, maibela consegue suporta ona, satan timor-leste e a facilidade saúde nebe menos, aumenta o número, má nutrição, namora as tuberculose, as belhalo vírus ne, da etrolalais, rode afeta ba comunidade nevida, tambane, dala nebe diaglio ba governo, magten que maximiza medida prevenção surto COVID-19, baça prevene diaglio do que cura. O ministro da Saúde, no março e no dezembro, tem que ir na rua ronulo, timor-leste resiste a casos positivos, amorto, que não se retenha, não se retenha recuperado, não se retenha a casos mate, tambem casos positivos, ser ne, maioria importado. O cem estrangeiro, no jovem timoruan, ser nebe, vai escola, no serviço, e rai liur. O jovem ser ne, e a imunidade nebe diag, também magbarac asintomático, não se recupera a lais. Enquanto total cidadão, nebe, halo teste, ramoto, curriu, samuro, resinen, atostolo, ronulo, resenhat, rossi auto-quarantena, no quarentena, sira, e redilharan, nebe, retan, suru, vizilancia, rossi, equipa, ministro, saude. Mas que estado emergência, no dar meus, idaba governo, o de halo controlo, baema, no fatim hotu, ato prevene transmissão, covid-19, maibena fatim, retan crítica, rossi político, na insira, no público, o de hatete, governo politiza, caso covid-19, i, timor-leste, mudar estrategia, ato ametim, existência, oitavo governo. Pior liutã, vai ir a imagem membro-governo, sira, nebe, caer pasta importante, inclui líder nacional, balon, um, bafatim público, la halotui regras, prevenção unian, idane, ramíris, fiar comundade, no ramoço dúvida, ba existência, covid-19, i, rai, laran. No ne halou medidas, prevenção, saimamar, no halou comundade, la obedece, barregra, sira, nesan, usa máscara, faça lima, no distanciamento social, vai ir a halou atividade, no comundade, mos, la talcala, o momento ilegal, i, a fronteira, sira, mas que número paciente, no mate, o coronavírus, aumenta, loram baloram, i, a entete, indonesia. O si, desobediencia, hirak, ne, macarmos, o transmissão local, ba caso, covid-19, i, timor-leste, nebe, deteta, i, fatumia, município, cobalima, i, fulam fevereiro, tinane, no alarga, to município, baugau, sira, nebe, fronteira, o indonesia, inclui, dili, balcão, no viqueque, atubuca, tu, ir, contacto, sira, le, russi, testes, swap, odihakoto, transmissão, vírus. O caso, ativo, covid-19, fom, nebe, dadão, i, i, a moça, pergunta, e, da, sociedade, nilet, kata, em, balon, la, e, sintomas, covid-19, ma, be, equipa, saúden, fatin, fote, bafatin, quarentena, no, isolamento, tu, ir, explicação, balon, russi, organzaão, mundial, saúden, termo, assintomático, i, a, ambito, covid-19, significa, mnb, confirmado, i, laboratório, kata, nia, positivo, covid-19, ma, be, la, ratudo, sintomas, kassinal, moras, roma, ma, be, mnb, confirmado, i, a, reta, infeção, covid-19, ron, i, sintomas, tem, que, hal, isolamento, rod, retan, assistência, isolamento, ron, san, fatin, nb, especifico, atu, hal, assistência, bapaciente, sira, ne, ber, o, infeção, radai, nun, e, ha, ket, kus, paciente, selo, ca, ma, selo, atu, labele, transmite, tu, explicação, cuidados, enfermagem, assintomático, catac, itala, ratudo, sinais, ca, sintomas, rumo, rússi, infeção, covid-19, mas, que, itane, test, positivo, no, ita, precisa, hal, isolamento, atu, minimiza, transmissão, durante, e, isolamento, itala, precisa, medicamento, ruma, ma, ita, precisa, de, nutrição, ne, bem, mais, adequado, non, nutrientes, atu, nu, reforça, imunidade, rodihalo, recuperação, racic, tamba, vírus, refere, sedal, remédios, especifico, rodihalo, tratamento, enquanto, sintomático, catac, acontece, sinais, ca, sintomas, ba, vítima, ro, caso, positivo, covid-19, ranessan, e, semanas, mear, kakorok, moras, sussar, dadais, kais, bot, ou ulum, moras, paciente, ser, nem, precisa, assistência, tu, sintomas, nebe, siracente, inclui, for nutrição, nebe, mais, adequado, non, nutrientes, rode, força, imunidade, em. Caso, maioria, nebe, aconteça, itinerai, assintomático, assintomático, significa, catac, emas, nebe, maca, halo, testa, amostra, suave, rodihalo, testa, laboratório, positivo, nebe, sir, alhaturo, sintomas, idá, sintomas, né, significa, catac, emar, que detecta positivo, nele, atudo, sinais, isingmanas, mear, pacoroc, moras, dadais, bot, idane, la, iha, diferença, virus, idane, bele, ita, bele, retan, la, os, em, hotato, positivo, tenka, tudus, sintomas, nga, sintomas, catac, tenka, turu, isingmanas, maka, virus, ne, tam, ni, ising, mai, belemos, virus, ne, ising, mai, ni, ni, la, desenvolve, to, omos, isingmanas, mear, significa, kata, ni, sistema, imunidade, ne, bema, ki, iha, emane, ni, ising, rasig, belem, leona, moche, contra, virus, ne, ato, bele, desenvolve, nega, i, ni, ising, rasig, mai, vele, kata, virus, ni, ni, ising, ni, la, transmiti, tu, ir, corredor, pilar, seti, ne, be, responsable, basala, isolamento, no, quarentena, doutor, nilton, du, carmo, da, silva, paciente, covid-dezenove, asintomático, no, sintomatico, dependeba istilu mori semanian, no, imunidade, lahreba, kestong idade. Detengkare, emane imunidade, emane ini idadis, depo izmozio faktor risiko serselo, kaneisah moras, no, bacelluk nebema kita boleh deh, underline disis, oh, moras nebema ini ihananis, ibanis risiko serenebema ka, bele kontribui baema idaho, baema selo, per exemplo, hau, 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 belum balung, wangi hau, nero konekhotu, hau e simtomas, hau e semanas, ma be ita bot laia, ane atatudu katak, hau ni niya imunidade, ladung, forte, ne se ita bot, nebe, virus mag domina te falita bot, fordi hau, hau, hau laia, hau, hau com hau ni imunidade diak, entao, facil, virus domina, hau, dos simtomas, ira nebe maka, spesifiki baia covid. Mesmo o Timor-Leste resiste a caso positivo transmissão local quase atos recingona, ma be recupera rola-lais no laia caso mortal. Ida ne acontece tamba infeção covid-19 e Timor-Leste Barakliu, ma kona em roidade ratnulu recinglima maicraik, hoa imunidade diak, no sedal cafeta ba grupo vulnerável Sira, li liumora genético Sira, hanesan mora suan, rins idoso Sira, no mora seloctan. Especialista ba surto, doutora Odete Viegas explica, virus nebe ratudu sintomas, no la ratudu sintomas, sem prehalo transmissão ba emma selo, tamba remos ba quantidade virus nebe, produs iha paciente ni nelaran, no mos liruzi contacto físico besic, oa ima nebe iha ona virus ne. Transmissão, ela depende ba iha sintomas, gala iha sintomas, depende ba iha virulência, virus nebe maka iha emana ni ising. Habele, for exemplo, de katak dadau, ne, siti, siti, ne, ita significa katak vaira luto, virus nebe maka iha emana ni ising, entre niha infecias los, ni bele transmite la laisne, entre 10, 20 e 27, ida ne alta virulento. Niha bele transmite la laisne. E depois, entre 27 e tofal 37, ne moderado. Niha bele transmite, mas lento e tuam. Mas be, ida 37, bana 40 e tal, significa katak emana, tamene fase de recuperação. Então, niha bele positivo, mas positivo da tumores neona, nega? Entao, saída me acontece, e ita niha raen agora, ita ni paciente barra, ne bele maka positivo, Sirne virus ne maka iha, iha serne ising entre 20, 22, menos de 20, ai da nema niha transmissão maka aslos ne. Nei maka la oz, russi, niha sintomas, cala nihe sintomas. Depende ba, a virus, e dan bema detecta, ne isine coa quantidade de hera, ida ne maka determina. To agora, se da o que iha imoro, que especifico, bavirus SARS-CoV-2 iha mundo, mesmo iha ona vacina. Vacina nerastik, ato ajuda a imunidade ising, ou de contra, hasoro vírus ne. Tu ir doutor Nilton, ato aumenta a imunidade emanian, hasoro vírus, precisa mos, halo exercício físico regular, descansa. Consumo hahan, ne beconten, ho vitamina, no proteina barra. Lame sempre forhanu, in kata prevenção. Prevenção, idam ali ucidan bengbaik, kita den kata mascar, e segundo, a imunidade ne makana. Exercício, hang, descansa, ato mantém, e ten inia, pique, grafic, imunidade ne, e ele ten na fatena, ato nem wangira, e te retan, virus ne kari, ni se lavou, simptomas. diretora zeral, prestação, serviço, saude, suzeira, governo, precisa mos, tal atenção, ba, produto, importado, ne be, maioria contaminado, com matéria química, no ne be, ele contribui, ba, cidadão, sirene, saude, ba, soro, qualquer, pandemia, ne bemoso. La hoste, população, ma be, emas, no mesmo serviço, e a instituição, governos, mas tem que, ahu, o estilo humor, isto mesmo, saudável. Então, exercício, na partida, o si, itania, muda, itania, haló. Então, na noem, kata, ha, sara, matama, ha, sara, no mesmo, o químico, barra, agora, ne, o governo, na responsabilidade, para atuaremos, e, amos, regulamento, ne be, tu, ir explicação, cuidados, enfermazen, caso sintomático, bar paciente, infeção, covid-19, categoriza, bar parte, tolu, ida, ma caso crítico, cata, paciente, sirha, ratudo, sinais, nos sintomas, ne be, perigo, ne be, be, prezudica, sere, na vida, caso crítico, sirha, médico, sirha, se for tratamento, intensivo, ranessan, monta oxigeno, ca ventilador, tratamento, ba sintomas, no for nutrição, ne be, adequado, rua, ma caso moderado, cata, paciente, sirha, ratudo, sinais, nos sintomas, ma be, camangela, no la, fo perigo, ba sere, na vida, paciente, sirha, médico, sirha, se for tratamento, ba sintomas, for nutrição, ne be, adequado, no cuidado, caso leve, ca camang, cata, caso ne be positivo, no la, moço, sintoma, ca sinal, sirha, ma be, ladun grave, ranessan, o caso crítico, non moderado, entao, caso, idane, belhalo, atendimento, rodete, nutrição, rodemantem, imunidade forte, ranessan, o caso, assintomático, durante, ne, paciente, covid-19, ia, sala, isolamento, recupera, redete, tamba, timor-leste, se ia, hela, nivel, ida, ba, categoria, caso leve, ca camang, cidad, que, ia, caso, positivo, covid-19, o categoria, caso crítico, mesmo, ia, dun, paciente, positivo, balun, o siliceiro, ba, moderado, ma be, ladun grave, paciente, covid-19, sintomático, o inicial, BR, ne, be, dadane, ia, centro, isolamento, tastolo, le, o si, telefone, explica, nia, cente, sintomas, covid-19, ne, diferente, te, sintomas, gripe, ba, ba, tamba, paciente, reconhece, coronavírus, iaduni timor-leste, la, os, politica, nune, ne, husu timoruan, se, docente, sa, da, mac, nascente, ato, cumpri, protocolo, saude, o, devita, an, husi, virus, atne, cumpri, 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temor-Leste, nação jovem, e a Sudeste Asiática, nem bem o número caso infectado, que mudou-se a recuperar a desidra, não é o caso mate. Háreo caso número mate, COVID-19, lá os Timor-Leste, desde que se dá o número caso mate, mas bem ação será nessa Macau, Dominica, New Caledonia, Laos, Vaticano, St. Keith and Nevis, Solomão, não é o número que se dá o que existe, não é o caso mate, o coronavírus. Mesmo o Timor nesse sistema, só o delavançado, nessa nação selo, Timor consegue ultrapassar a situação roto, a vontade de ser visto ali na frente rotuniano, no nosso comunidade. Coronador Pilar III, Centro Integrado Gestão Crise, Josefina Clarinha, Zona Explica, MDB Contacto, o cidadão NB positivo, Covid-19, durante minutos, a nobre sem lima, o distância, a linha um metro, e a não usa facilidade de proteção, a formaDamn, se tornou a curtir como threatening, então investigava pasiência positiva pela família. A primeira vez, nós temos o screening do Btn2 do Suku Maduheya de Santana. Nós temos o contato, o contato, o contato. Nós temos o contato por mais de 200 casos. Nós temos o contato. Nós temos o contato, o contato, o contato e o contato. Nós temos o contato. Nós temos o contato, o contato, o contato, o contato. Nós temos o contato, o contato. A gente é que já está falando que a gente está falando de símptoma respiratoria, que é que a gente está falando de Covid, e que a gente está falando de Covid, que é que a gente está falando de mild infecção, ou de moderate, ou de severa, a gente está apresentando que os símptomas estão meados, eles veem, eles são meados, eles são meados. E então, eles estão fazendo testes. Quando eles estão fazendo testes, eles estão detectando o vírus. Então, isso se declara negativo. E sempre levando a testar na loira, sim, e levando a testar para mostrar mais a luz. Nós já usamos a máquina. A máquina, os proses operativo e que a gente tem resultados, então, a tempo, a noite, e a noite, não é, não é? Agora, nós usamos a máquina de diferentes, a máquina que se trabalha, a gente tem que fazer resultados, Então, o resultado é negativo e negativo. Então, a gente precisa repetir a falta de uma máquina para assegurar que o resultado é negativo ou positiva. Dada a União, que a Loura, a situação centro integrada está em crise, sempre atualiza dados vão caso a Covid-19 em Inês sempre aumenta. Mais bem, a comunidade de Balu na Fátima obedece para as regras de cerca sanitária no confinamento domiciliário. O governo de Rússia e o Conselho-Ministro aprova no nosso protocolo que a Organização Mundial Saúde estabelece. O governador Pilar III considera, caso confirmar o Covid-19 em Inês sempre aumenta a BBI, também a comunidade de Balu na Fátima obedece para as regras de cerca sanitária no protocolo saúdeniano. Acompanhan o Covid-19 em Inês sempre aumenta a comunidade de Balu na Fátima obedece para o terro de um número de melhoradores da área. O governo de Balu na Fátima obedece para as regras de abadazão da área de Balu na Fátima obedece para as regras de Balu na Fátima obedece para a Fátima obedece. O governo de Balu na Fátima obedece para as regras das Comunidades da Fátima obedece para as regras de bustos e recorretas. entre turba, dada, lia, o, há lo, atividade, saída de dentro, mas a comunidade é dele, né, sempre há lo. Ida, né, saída de desafio boateves, bai, a mi, tamba, itabot, xeratena, kando oi, hira, a mi, bahalo, rastreio, ba, contacto, ida, a mi, tete, de amansane. Testida agora, mas sai negativo, vamos, ida, né, laos definitivo, dia, itabot, negativo. Itabot, tem que hein, lá, por lo menos, sete a dez dias, a mi, mai, fila, fale, halot, teste, quando un resultado negativo, né, foi, definitivo, a tete, de, itabot, negativo. A mi, fila, coto, ba, mai, dilelaram completo, visita a família, ba, limar o colega, bot, tira, né, tam, a mi, precisa, tê, para a comunidade, na tu, cumprir, o sai da ma, tam, a mi, tete. Além de governo implementa medida prevenção, sira, governo mos, dadané, e hona cenário, rode antecipa, vangira caso grave, moço, hanessam preparo hospital, lahane, ro, facilidade de saúde, inclui preparo cemitério, caição, no formação, bacoveiro, rode atende vítima mortal, rússico, covid-19. I, dané, no dar dever, governo, nian, ato trata vítima mortal, covid-19, rodigno, no racoito, ir protocolo, saudenian. I, atina, rindu, arondulo, ressenida, timor-leste, a soro, situação, ida, difícil, com paro, rotina, coto, tamba, moço, transmissão local, mesmo número, infetado, sai, macaz, ou se, loron, baloron, maibê, comandade, continua, la, fiar, atliotan, ba, decisão, goberno, nian, ba, prevenção, surto. Se cidadão, Sira, continua, la, cumpre, regra, Sira, mag, timor-leste, se sai, anessan, o Itália, Brasil, Índia, Ecuador, França, inclinação, Sira, Sira, selo, nebê, nian, ema, maté, barat, tamba, maia, moço, co, goberno, combate, covid-19, e, timor-leste, le, rússi, cumpre, regra, Sira, nebê, goberno, implementa, jodihakman, serviço, equipa, lina, frente, Sira, tamba, Sira, moço, e a família, nebê, re, enjela, Sira, e, uma, Kirinur Santos, Zaymur dos Santos, Zyemen.